Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós vamos ao Palácio do Planalto conversar novamente com a repórter Mara Knoop, que tem as informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. É com você, Mara. Olá, Carolina. Olha, nesta quinta-feira aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne com o deputado Celso Russomano, do PRB de São Paulo. Depois, se reúne com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Antônio Nardi, que vai estar acompanhado da bancada de deputados de Minas Gerais. E no final da manhã, Michel Temer se encontra com o ministro da Integração Nacional, Élde Barbalho, que vai estar acompanhado do senador Aécio Neves e de vários políticos do Estado de Minas. E ontem à noite, Carolina, lá no Palácio da Alvorada, o presidente Michel Temer se reuniu pela segunda vez no dia com líderes de partidos da base aliada em busca de votos para aprovar a reforma da Previdência. Após intensas negociações, dois partidos fecharam questão em apoio à reforma da Previdência, que foi o PMDB e o PTB. Na saída do jantar, o vice-líder do governo, Beto Mansur, do PRB do Estado de São Paulo, disse que, a pedido do presidente Michel Temer, os partidos da base têm até o meio-dia de hoje para apresentar os votos de cada bancada ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E Rodrigo Maia já disse que só vai colocar a proposta em votação se o governo tiver os votos necessários. Lembrando que o governo precisa de pelo menos 308 votos para aprovar a reforma da Previdência. Bom, o deputado Beto Mansur está otimista com os números. Vamos ver. Nós temos 15 dias ainda, corridos, para que a gente possa votar a reforma da Previdência. Ou seja, do dia 7, amanhã, até o dia 21 de dezembro, que é uma quinta-feira. Então, dentro deste período, a gente vai estar trabalhando intensamente, buscando os votos, virando votos de quem está indeciso. Mas é importante dizer a vocês que a gente está chegando num número positivo para que a gente possa colocar a reforma da Previdência para a votação. Até o dia 21, que é a quinta-feira, diria para vocês, o último dia útil, teoricamente, do mês de dezembro, nós teremos condições de votar primeiro e segundo turno dentro do plenário da Câmara. O indicador antecedente de emprego da Fundação Getúlio Vargas subiu um ponto entre novembro e outubro para 113,9 pontos. É a terceira alta seguida do indicador e o maior nível da série, iniciada em junho de 2008. De acordo com a FGV, o indicador sinaliza continuidade da tendência de evolução favorável do mercado de trabalho no curto prazo. Vem em linha com a expectativa de melhora do crescimento da economia brasileira em 2018. Mais de 7 mil obras que estavam paradas foram retomadas e serão concluídas até o final de 2018 por meio do Programa Avançar, do governo federal. São pontes, escolas, centros de saúde e outros projetos nas mais diversas áreas. Em Campinas, uma das obras retomadas é o projeto Sirius, que promete revolucionar a ciência no Brasil e no mundo. A equipe de reportagem da TVNBR foi até lá e mostra pra gente como funciona. O nome é difícil, Luz Sincrontron, mas as aplicações dela no nosso dia a dia são mais comuns do que pensamos. Tá vendo essa maquiagem aqui que eu tô usando? Pois é, pra que a ação dela na nossa pele seja conhecida pelo fabricante, muitas pesquisas foram feitas usando a tal luz de nome complicado. E não é só isso. As aplicações do processo servem pra qualquer área do conhecimento. Todos os materiais que existem são feitos de átomos. Para conseguir enxergar os átomos, existe essa máquina. Tudo começa nesse acelerador linear, que gera um tipo de radiação muito brilhante, a luz Sincrontron. Essa luz atravessa os materiais e revela toda a sua composição. Ela é produzida quando os elétrons percorrem um tubo com vácuo similar ao do espaço. Ao girarem, os elétrons são conduzidos para as estações experimentais. Ali, os cientistas podem observar as amostras de acordo com o modo com que absorvem a luz. O Laboratório Nacional de Luz Sincrotron, esse que eu estou, é a única fonte deste tipo de luz na América Latina. Inaugurado há 20 anos, ele atende toda a comunidade acadêmica e industrial brasileira e até internacional. Mas ele pode ser considerado apenas um embrião do projeto Sirius. O futuro superlaboratório ganhou esse nome por ser a estrela de maior brilho no céu. Quando inaugurado, o Sirius será um líder mundial de Sincrontron. O segundo aparelho de quarta geração no planeta. Até o momento, só a Suécia trabalha com algo semelhante. Segundo o diretor do projeto, o novo laboratório vai chegar ao limite do que a física permite. O Sirius vai permitir que você faça tomografias de células, por exemplo, podendo enxergar dentro de uma célula a estrutura dos diferentes componentes da célula, importantíssimo para o avanço de entendimentos na área de saúde e biociências em geral. O Sirius vai ser instalado em uma área de 150 mil metros quadrados dentro do campus do Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais, em Campinas, São Paulo. O edifício já está com mais de 70% de conclusão e vai poder comportar 40 linhas de luz. No laboratório atual, só existem 14 à disposição dos cientistas. Essa é uma obra de engenharia de altíssima precisão. O que a gente se preocupa com essa edificação? Em que a região onde tem os aceleradores e as linhas de luz, que elas não recebam vibrações do mundo externo, em amplitudes aceitáveis. E também, se eu trafegar em cima dela, equipamentos que eu ponho em cima dela, também não gerem vibrações que perturbem a estabilidade da órbita do feixe de elétrons ou dos feixes de luz. O projeto e a execução do Sirius são 100% nacional. E além dos benefícios científicos que promete trazer para o Brasil, a obra está gerando emprego e renda na região. Não só o projeto, como praticamente toda a construção é nacional. A gente, inclusive, substituiu componentes que iam ser utilizados no prédio, que eram importados. A gente nacionalizou. Para que tudo isso se torne realidade, o governo federal está investindo quase 2 bilhões de reais. E a conclusão do Sirius, que estava ameaçada por falta de verba, está sendo garantida pelo projeto Avançar, lançado no mês passado para retomada e conclusão de obras paradas em todo o país. Será um grande legado desse governo. A inauguração está prevista para o ano que vem. O cronograma tem sido mantido. E será uma grande festa da ciência brasileira essa inauguração. e após a inauguração, um dos principais pilares de sustentação e desenvolvimento da nossa ciência. O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade será realizado em todo o país nos dias 12 e 13 de dezembro. Pouco mais de 30 mil presidiários estão inscritos para as provas. O Enem Prisional será aplicado nas unidades de regime fechado e semiaberto, que firmaram um convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Segundo o Ministério da Justiça, os presos do regime fechado, que alcançarem a pontuação necessária para ingressar no ensino superior, dependerão de autorização judicial e do diretor do presídio para fazer a matrícula. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música